Atenção, amanhã, comércio liquida Magalu, super festival de eletro, geladeiras da Panasonic, frost free, freezer embaixo, inox, é só duzentos e três reais mensais, preta, vinte e quatro de duzentos e trinta e seis reais mensais, fogões da Consul com mesa de vidro e acendimento automático, quatro bocas, parcelinhas de oitenta reais mensais, de cinco bocas, só noventa e nove reais mensais, e mais, fogão quatro bocas com mesa de vidro da Esmaltec, só oitenta e nove e noventa mensais sem juros, liquidificador ou batedeira da Mondial, é só oitenta e nove e noventa a vista cada produto, ar-condicionado nove mil BTUs a partir de mil trezentos e noventa e nove, e com FGTS liberado pra você comprar o que quiser, corre pra loja mais feliz da cidade e aproveite!